O relator no Superior Tribunal de Justiça reconhece impedimento para o empresário Arthur Menezes, conhecido como Rei Arthur, voltar ao Brasil e revoga a prisão preventiva baseada na condição de foragido. Arthur Menezes, acusado de participação em organização criminosa por desvio de recursos públicos do estado do Rio de Janeiro, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção ativa. Atualmente ele vive nos Estados Unidos. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região concedeu um habeas corpus parcialmente ao empresário. Entendendo que ele estaria foragido, a Corte Regional permitiu que ficasse em prisão domiciliar caso concordasse em voltar ao Brasil no prazo de 15 dias e permanecer à disposição da Justiça. No STJ, a defesa de Arthur Menezes alegou que o empresário não tem a intenção de fugir e só não voltou ao Brasil devido a complicações com a Justiça dos Estados Unidos, onde é acusado de comprar votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. O TRF2 entendeu que não teriam sido comprovadas as restrições impostas pela Justiça norte-americana e que, portanto, o empresário estaria foragido. O relator-desembargador Olindo Menezes observou que há documentos no processo que indicam que o passaporte do empresário está retido pelas autoridades locais. Para o magistrado, a defesa conseguiu, de forma razoável, demonstrar que o não cumprimento do estabelecido pelo Tribunal de Origem não ocorreu de modo intencional, tendo em vista que o rei Arthur, como é conhecido, assumiu compromisso perante a Justiça americana de obedecer a diversas medidas restritivas. Assim, o argumento de que o empresário estaria na condição de foragido não se sustenta. Dessa forma, Olindo Menezes concedeu liminar para afastar a ordem de prisão até o julgamento definitivo do recurso em habeas corpus. Tchau, tchau.